Meus companheiros merecem parte do reconhecimento. O N11, vencedor pela segunda vez do prêmio de Rei da América, responde as perguntas e diz claramente Não estou tão interessado nos prêmios individuais. Eu não ganhei isso aqui sozinho. Meus companheiros merecem parte desse reconhecimento. E tá aí o top 3 dos melhores da América. O N11 venceu na primeira temporada como profissional, não venceu na última e volta nesse finalzinho de terceira temporada. Em segundo ficou aí o Thomas Chacon do Liverpool de Montevideo do Uruguai e o Facundo Labandeira do Danúbio da Argentina ficou na terceira posição. Se liga que o N11 teve 122 votos contra 50 do segundo colocado. Ou seja, mais que o dobro. Chegamos ao último dia da temporada. É hora de rever tudo que o N11 fez nessa. E no Mundial de Clubes, cara, ele ficou em segundo com dois gols na artilharia. O Miguel Barry do Columbus ficou em primeiro com três. No entanto, o N11 foi o líder de assistências com três passes pra gol e eleito o craque do Mundial de Clubes. Na Libertadores da América, ele se contundiu gravemente na reta final. Voltou apenas lá pra final, literalmente, né? Ele marcou seis gols, ficou na vice-liderança também. E nas assistências, ele ficou na quarta posição com quatro passes contra cinco dos primeiros colocados. Já no Campeonato Brasileiro, o artilheiraço disparadaço com 21 gols, levando o Corinthians ao título brasileiro e o primeiro também do N11. Nas assistências, ele não aparece nem entre os primeiros. Tá lá em 31º com quatro passes. Já na Copa do Brasil, o Corinthians não foi tão bem, mas o N11 ficou lá em 12º com dois gols. O Roger Guedes, do nosso time, ficou na liderança com quatro. Bora lá, então, rever os nossos treinamentos pra essa próxima temporada. A gente precisa, talvez, buscar uma habilidade especial, mas eu tô aguardando o N11 chegar a pelo menos 81, 82 em over. Ele tá com 79. E o chute ali, cara, a gente vai tirar um pouco em força. Eu acredito que ele voltou a não se lesionar tanto. Caso ele costume aí tomar uma lesão, a gente volta com força também. Na verdade, 78 de overall, o N11. Esse é o cara, mano. Expectativa de uma boa evolução pra próxima temporada. E expectativa de várias ofertas. Ele tem quatro no momento, mas vai seguir no Corinthians. Onde tem 31 gols marcados em 44 partidas e 14 assistências. Pela seleção brasileira, ele já marcou mais do que jogou. Inacreditáveis 11 gols na Copa do Mundo em 10 partidas com 3 amistosos e 7 jogos da Copa. E ele ainda deu 4 assistências. No total, então, o N11 tá com 134 gols na carreira. Vamos pra quarta temporada. Náutico, Guarani e Operário Esporte estão de volta à Série A. O Fluco e a BAU Juventude. E o nosso time que nos revelou, né? O querido Ituano foi pra Série B. Temporada 2023. Temos a Florida Cup mais N11. Será que vai jogar no Corinthians? Lista de ofertas se liga, cara. Tem o West Ham, tem o Frankfurt, tem o Tottenham e tem o Milan. Tá na hora de trocar o par de chuteiras. Mas esse aqui deu muita sorte e vencemos o Libertadores Brasileiro e Mundial. Só com ela, né? Fica guardado aí de boa. A gente vai agora com mais uma da Nike, mas essa novinha aqui, ó. A Penton GT2. Salve, salve, rapaziada. Geração Gamer na parada. Tu tá ligado? Há rumores que sim. N11 pode assinar um pré-contrato com o Milan ou, de repente, com outro clube. E mais alguma oferta que possa aparecer até o fim dessa janela, que termina depois de dois jogos da Copa do Brasil. Que vai ser hoje, cara. E a gente vai aí pra Florida Cup e tentar mais um título inédito pro N11. São três jogos, três jogos de pré-temporada. A gente quer jogar pra entrar no clima, já chegar queimando na Copa do Brasil e arrebentando. Queimando no bom sentido, tá bom? Detona aí no like, se inscreve ser novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comentem o que vocês acham do futuro do N11. Será o cara que vai assinar um pré-contrato com o gigante europeu? Ou aquele que vai assinar direto, vai vazar? Ou até mesmo o cara que quer fazer história no futebol brasileiro? Quer se tornar de uma vez por todas ídolo eterno do Corinthians? Ele já conquistou muito, mas em uma única temporada. Será que merece mais? Só vou então, hein? Autorizo o árbitro. Florida Cup. Vale uma boa grana aí pro timão pra buscar reforços e deixar o nosso time ainda mais potente contra os adversários. Tem mais descida até o Lucas Piton. N11 já pede, vamos rabiscar. Ui, pegou, hein? Pegou. Ah, cara, não é possível, né, mano? Não é possível que a gente vai se lesionar logo na pré-temporada, no primeiro jogo. Vamos ter que botar mais energia e força, realmente. N11 tá de pé aí, o Corinthians tá pressionando. E a gente recebe essa, dá pra carimbar, hein? Vai tentar, mas opa, mais uma, cara. N11 revoltado ali, desça, o juiz não deu. E vem o Corinthians, vem chegando o N11, pede Piton. Tabelinha ali, acontece. Vamos olhar pra área, cara, tá difícil. Todo mundo vem marcado, N11 vai rabiscar, vai pra cima. Rolou, é lá no Paulinho, pediu bola, manda, Paulinho manda. Aí não, Paulinho. Agarrou tudo, volta. Mais um chute. Bateu longe o Giuliano. Aí, moleque, boa, N11. Escapa da marcação, tem opção? Tem sim, senhor. Bola pra ele. Já recebe ali o Adson, voltou quadriculadinha daquele jeitinho. Tipo a bola que o Kiko queria ganhar. Mas vamos lá, segue. N11, só voa. Vai, moleque, chega na linha de fundo. Marcação tá em cima, ele ameaça o drible. Prefere o cruzamento. Vai sobrando pro timão. N11 corre pra área. Se cruzar ali de fora, é top que a gente pega de primeira. E vem, e vai. E soma na barreira, na defesa. Tem contra-ataque aí do adversário. Aí o colo, colo do Chile. Tenta outra jogada, mas o timão que recupera. E que bola do N11 pro Natel. Vai sair na cara. Uh, bateu cabeça, zagueiro e goleiro. Mas o Natel não acompanhou, velho. Ele não tem o faro de um centroavante. Ele é ponta. Tem mais uma bola. Roger Guedes, aí mais atrás. E esse parece ser reforço, hein? O que tá com a braçadeira ali de capitão. N11 pediu, vai, cara. Bola não passa. Mais uma. Vai, voa, voa, time. E acaba o jogo. Primeiro deu ruim, hein? Cola, cola do Chile, zero. O timão também, zero. A gente não vence. O Cachima goleou o América do México. E, cara, eles estão bem à frente aí, pelo menos, no saldo de gols. E, senhoras e senhores, segundo jogo é contra o América do México, que praticamente já não tem possibilidade de título, né? Tomaram quatro do Cachima. Bora fazer a nossa primeira vitória, secar o Cachima e decidir tudo ou nada contra eles no confronto direto. Domina garoto, puxou, tocou, pede de volta, vai, limpa agora, cacetada, golaço, golaço! Gol do Corinthians! É de N11! O primeiro dele na temporada! Pra começar naquele esqueminha, dando aquela cacetada, a folha é seca, né, pai? A bola vai caindo de repente, goleiro não sabe onde pula, se é pra cima, se é pra baixo. Ele fica desnorteado. N11! Borra, meu garoto! É mais uma. N11 tá a calei pau nessa velocidade. Tocou pro Mosquito, Guilherme Biro lançou o N11, dominou na categoria, olhou pra área, cruzou, fechado! Bola perigosa na sobra, rede! Vital! É gol do Corinthians! Matheus Vital abriu a porteira. N11 fez um. Ele faz o segundo logo na sequência. Aí o América fica como, mano? Com seis negativos no saldo. Tomaram quatro do Cachima. Dois agora do Timão. Aí, bola com Vital. Vai, Matheus Vital, vai, Matheus Vital! No N11, capricha, vem chumbo grosso! E o bola passa à direita do goleiro. Se não segue em busca, a gente precisa fazer um bom saldo pra depender só das nossas forças aí no último jogo contra o Cachima. Em si, é claro, o Colo Colo bateu o time japonês. Aí o N11 chegou na boa, cruzou, não saiu! Perdeu! Perdeu o Adson! Caraca, velho! Bola na cabeça dele, o N11 cruzou sem olhar, né? E a gente chegou ali na linha de fundo. Só mandamos. Só que ela veio muito certa. O Adson tava completamente livre. O Costa, vamos trabalhar na direita. Vai que é tua, Mosquito. O cara esticou a perna ali, conseguiu salvar essa bola. Ih, caraca, não, não expulsa. Não expulsa, pelo amor de Deus. Boa! Só amarelo. América tentando diminuir. O jogo vai acabando. O Corinthians não jogou bem o segundo tempo, né? Mais que administrou do que tentou fazer o terceiro. Vamos ajudar aqui, ó. Que 2x0 tá melhor que 2x1. Vamos, N11 já até amarelo. Ah, o cara vai ser expulso. Vai ser expulso, mano. Eu não acredito que eu fiz essa lambança. No último minuto do jogo. Segundo amarelo, expulso o N11. Caraca, velho. Olha, o Colo-Colo goleou o Caxima 4x2, velho. Então tá tudo embolado ali. Colo-Colo e Corinthians tem um confronto direto. Agora com o Caxima. A gente vai ter que fazer um bom saldo de gols e secar o América, né? Aliás, torcer pro América. Pelo menos tirar dois pontinhos. É empatar com o Colo-Colo. E o time aumentou 4x2, hein? O Caxima 0x0 com o Colo-Colo. Aliás, o Colo-Colo com o América 0x0. A gente conquista aí a Florida Cup. N11 jogou duas partidas. Foi expulso na segunda. Mas deixou sua marca. Tá que tá, mano. Começamos bem a pré-temporada. E agora já vamos pro jogo contra a ponte. A estreia na Copa do Brasil. E logo na sequência já tem o fechamento dessa janela. E é isso aí, Moisés Lucarelli. Bora fazer um grande jogo e decidir lá na Neokímica Arena. E o gramado da macaca aqui tá de brincadeira, né? Que isso, velho. Vamos dar uma geral. A chance do N11 se lesionar. E qualquer outro jogador em campo é muito maior. O Timão tenta na velocidade. Corre ali o Natel. Perdeu do Luka. Retoma. Vai N11. Vai, vai de novo o Natel. Hum, não passou. Mas agora passa. N11. Marcação de 1, de 2, de 3. Ele limpa. Ele traz. Ele olha. Vem cacetada em cima da marcação. Tá escanteio pro Timão. Bora tentar o primeiro gol de cabeça na temporada. Vem bola voando. Vem sim. Fechadinha. N11. Tava nela. O zagueiro surgiu do nada e conseguiu. Bola ali pra bater. Voltou. Quase sobra pra gente. Vamos escapar. Hum, toma. Vem quente não, playboy. Vem quente não. Olha a bola ali. Chegou a Vital. Ah, Matheus Vital. Pelo amor da madrugada. Outra bola. N11 corre. Recebeu na frente. Na cara do goleiro. Não pode perder. O zagueiro tirou. Inadmissível. Inacreditável. Impressionante. Tudo com um win. Você pode dizer nesse lance, véi. Ou imperdoável também. Cara, o zagueiro se atirou e salvou. Que seria o primeiro gol do N11. Agora já não mais na pré-temporada. E o primeiro da Copa do Brasil. Vai, vai, vai. Agora no alto. Ele não pega. No alto. Gol do Corinthians. É de N11. Sobe mais que todo mundo. Vai lá no décimo primeiro andar. Sesta, testa e manda. Com carinho, no cantinho. O timão abre o placar. No Moisés Lucarelli. O monstro, o endiabrado N11. E o Carlos Miguel nessa temporada tá como, véi? Tá igual na última. Tá demais. Ele tava nesse lance apesar da bola carimbá. Trave. E acabou, né? N11. Primeiro jogo oficial da temporada. Ele é eleito o craque do jogo. E faz o gol que decide, né? Agora na Neuquímica a gente pode até empatar. Feliz demais que o Ituano também estreou muito bem. 2x0 no tricolor do Piscigo Fortaleza. E a gente ganhando também, é claro, né, cara? Olha como tá o triangulamento quadrangular, ou sei lá o quê, dessa Copa do Brasil. A gente vai pegar a ponte de novo. Se passarmos, temos ou furacão ou bugre. E se liga no último dia do fechamento dessa janela, olha o que temos, cara. O nosso empresário Corinthians nos oferece para o Guangzhou Evergrande da China. O Fabio Cannavaro, o cara que levantou o tetra da Itália na Copa de 2006. O capitão e melhor jogador daquela Copa. O primeiro zagueiro melhor do mundo, pra quem não tá ligado. Ele é o treinador de lá e ele tá querendo o N11, véi. Disse que o cara é praticamente impossível de ser marcado com os 20 anos que ele completa agora. E imagina daqui um tempo quando ele tiver mais experiência. Mas eu vou dizer, mano, eu vou ser sincero. O Corinthians tá querendo ganhar uma boa grana, apesar do nosso salário aqui de 8 milhões ser menor do que o que o Milan tá oferecendo. Mas os valores contratuais estão em torno de quase 1 bilhão, cara. 1 bilhão de reais. Reais. Cara, o futebol chinês é louco, né? Mas eu vou dizer pra vocês que não. A gente tem um poder. A gente pode dizer sim ou não, assina um pré-contrato ou não. Vai ou não. Cara, no momento, não. A gente foi oferecido para o futebol chinês e o Corinthians doido pra ganhar. Aliás, desculpem, me equivoquei, cara. Não é 1 bilhão. É meio bilhão. 500 milhões de reais. O que é algo astronômico. Já diga-se de passagem. Dava pro Corinthians terminar a Neoquímica Arena, ampliar ela, se quiser também pagar e ampliar ela. Mas não, cara. A gente não vai. A gente não vai. Vamos seguir aí, então, na Ponte Preta agora pro segundo jogo contra a Ponte Preta. E tem uma boa notícia, cara. Um Jorge Henrique, mais um jogador, chega aí como reforço pro Timão. Na verdade, é o lateral neto. Esse sim, Jorge Neto, lateral esquerdo, 72 de over, 23 anos de idade. É mais um reforço pro Timão. Bora que bora. O planejamento do N11 não é deixar o Corinthians milionário como os caras já estão nos forçando a venda aí pro futebol chinês. A gente quer ser ídolo desse time. A fiel torcida ama o N11. A gente quer seguir firme pelo menos mais essa temporada. E na próxima abertura de janela, sim, a gente pode assinar um pré-contrato com um gigante do futebol europeu. Não temos a ideia de ir agora tão jovem pro futebol chinês, né? Quem sabe lá com os 30 anos a gente joga uma temporada por lá. Depois vem encerrar a carreira aqui no futebol brasileiro. E tem bola aí dominada. Vai chegando o N11. O Watson meteu o calcanharzinho. N11 tenta limpar. Limpou bem. Tocou. Ah, cara. Era de primeira ali. A devolução. Chute travado. É na boa, hein? É na boa. Dá pra bater direto essa. Mandou o Maicon. Rede! É do timão. Aumenta agora o agregado. A macaca tem que fazer dois pra ir pra próxima fase. Olha, já empataram, hein? Já empataram na saída de bola. Matheus Anjos. O gol da Ponte Preta se liga na jogada. Eles vieram aí pelo setor da direita do ataque deles. A esquerda nossa de defesa. E a cacetada ali, mano. Indefensável pro Carlos Miguel. Como esse time tá cavando falta central, a Ponte Preta tá batendo feio. Amarela pra aquele cara. Aqui é uma boa chance. Mais uma com o Maicon. Pode guardar o segundo dele. No jogo. Guardou! Guardou! É do timão. Maicon. Que pontaria é essa? Pra quem não tá ligado. E quem, aliás, conhece, né? A gente já fez uma Master League com Corinthians. E o Maicon realmente era o cobrador oficial. Ele fazia só golaço de bola parada. Ponte Preta não desiste. Começa o segundo tempo e quase o empate. N11 com Juliano. Devolveu pro N11. Vai Juliano. Passa. Bola no Addison. Juliano tava marcado. Recebe de volta a N11. Traz ela pra canhota. Bateu mascado. Volta pra Ponte. Bola na área. Tirou o timão. Eles tão com o zagueiro no ataque. Então, vamos aproveitar, né? Quem sabe mais um golzinho do N11 na temporada. Pede essa. Sobe aí que é tua. Escorou pro meio. Não tinha ninguém. Vamos lá, Piton. Capricha. Três de acréscimo. Toca essa bola, Piton. Demorou três horas. N11 volta aí no meio. Recebeu. Ah, caraca, velho. Era pro Roger Guedes. A gente acabou atrapalhando. Fim de papo dois do Maicon. Matheus Anjos desconta pra Ponte. E a gente tá na próxima fase. Já pra encarar o Furacão, ó. Que eliminou o Guarani. Quatro jogos, então, contando com os dois da Florida Cup. N11 marcou dois, né? Média de meio gol por partida. A gente tá em busca ainda dos 80 de over. Faltam dois pontos. E depois, com certeza, a gente pode ter aí pintando grandes ofertas também dos gigantes do futebol europeu. Além do Milan e do Tottenham, que é mais ou menos do Tottenham. Vou deixar essa sequência aí de Copa do Brasil pro próximo episódio. A gente encarando o Furacão. Depois já pode ter quarta se a gente passar. Semifinais. E quem sabe a decisão. Tamo junto, manos. Ó, estreia na Liberta também, hein? Até a próxima. Detona aí no like se ainda não deixou. E vamos que vamos. N11. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.